Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias a história do Congresso Eucarístico e a ideia de trazer esse evento para Belém o trabalho das comissões de organização do evento as ações que acontecerão nas paróquias a programação do simpósio teológico as jornadas pastorais conheça o significado dos objetos litúrgicos que serão utilizados nas celebrações uma entrevista com o Padre Carlos Augusto para tirar as últimas dúvidas sobre o CEM 2017 hoje é segunda-feira 15 de agosto e o Nazaré Notícias especial do Congresso Eucarístico já está no ar o Nazaré Notícias de hoje é especial vamos rever as principais notícias e as informações importantes sobre o grande evento que inicia hoje em Belém a partir das 18 horas o estádio Mangueirão vai reunir pessoas de várias partes do Brasil para celebrar Jesus Eucarístico na abertura do 17º Congresso Eucarístico Nacional Nesta primeira reportagem especial vamos conhecer o legado deixado desde 1953 a primeira vez que o evento ocorreu em Belém vamos saber o significado do Congresso Eucarístico Eucarístico Eucaristia o coração da vida cristã como demonstrar publicamente a fé na verdadeira presença do Santíssimo na hóstia consagrada através de uma grande mobilização assim surgiram os congressos eucarísticos no Brasil já ocorreram 16 edições e este ano a 17ª será em Belém do Pará o Brasil todo estará unido a nós e nós sim aqui iremos de multidão então ajuntando todas as pessoas durante aqueles dias nós queremos atingir esse número grande pensemos por exemplo que nós temos na terça-feira do Congresso Eucarístico na prática sete congressos eucarísticos acontecendo durante um dia então toda a Arquidiocese nos seus cinco municípios se movimenta para viver este congregar todo mundo reunido então é um sinal da busca de unidade da igreja um sinal até porque a Eucaristia ela constrói ela realiza essa unidade de todo o povo de Deus a Arquidiocese trabalha em prol do Congresso há pelo menos quatro anos o clima eucarístico contagia as paróquias e a população de Belém são esperadas mais de 500 mil pessoas nos sete dias de evento 200 bispos de todo o Brasil e cinco cardeais do Papa é a segunda vez que a capital paraense sediará o Congresso Eucarístico Nacional depois de 63 anos a festa da Eucaristia tomará as ruas da cidade mais uma vez o Congresso de 1953 fez história na capital paraense naquela programação participaram centenas de bispos de várias partes do Brasil milhares de crianças receberam a primeira Eucaristia durante a programação do Congresso uma grande procissão fluvial veio de Manaus para Belém liderada pelo então a serviço manauara Dom Alberto Galdêncio Ramos a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré encontrada pelo Caboclo Plácido em 1700 saiu pela primeira vez da Basílica Santuário e no último dia do Congresso uma grande procissão eucarística tomou aqui as ruas da Avenida Nazaré em direção à chamada Praça do Congresso que hoje é chamada de Praça Valdemar Henrique Este ano a Igreja de Belém mostrará ao Brasil a força da Eucaristia e a ação missionária na Amazônia Cada Congresso Eucarístico marca definitivamente deixa uma cicatriz positiva na diocese que o prepara e eu tenho a certeza que isso acontece também conosco os frutos do Congresso Eucarístico já se fazem notar e vão se multiplicar significa todo o sentido de preparação pensemos que nós preparamos os 400 anos de início da evangelização e 400 anos da cidade de Belém com o projeto de Belém em missão são nove anos de projeto Belém em missão fizemos um ano eucarístico com semanas eucarísticas missionárias em todas as paróquias procuramos formar ministros da palavra preparamos um grupo imenso de diáconos neste ano eu ordenei 69 diáconos tudo isso, a formação dos padres, a faculdade tudo isso dentro deste grande ambiente do Congresso Eucarístico Nacional nós quisemos fazer tudo convergir para este grande fato que é o Congresso Eucarístico Nacional e o que acontece com a Eucaristia a Eucaristia é cume e ela é a fonte nós também queremos que do Congresso Eucarístico brote uma fonte de nova vitalidade missionária para a Amazônia, para o Brasil e especialmente é claro para a nossa igreja e na manhã da última segunda-feira teve início a procissão fluvial que saiu de Manaus a procissão saiu ontem do município de Santarém e deve chegar hoje à tarde à cidade de Gurupá completando cinco paradas em seguida o destino das embarcações será a cidade de Ponta de Pedras onde também haverá uma programação local presidida pelo Bispo da Diocese Dom Theodoro Tavares nesta quarta-feira pela manhã a previsão de chegada é às cinco da tarde de quarta dia em que a programação do Congresso Eucarístico será mais intensa com várias celebrações eucarísticas na Catedral e no Mangueirão e antes da saída da procissão da capital amazonense o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém Dom Irineu Romã participou de vários momentos na Diocese de Manaus um deles foi a adoração ao Santíssimo Sacramento Em Manaus a paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos recebeu uma visita especial Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém celebrou as missas da noite do domingo na comunidade A presença de Dom Irineu em Manaus faz parte da missão do Congresso em unir em comunhão os estados da Amazônia Nós estamos vivendo um momento muito bonito muito importante em toda a nossa Amazônia com a realização desse 17º Congresso Eucarístico Nacional sabemos dos desafios que a Amazônia enfrenta da ganância tanto dos exploradores nacionais como estrangeiros e por isso nós queremos uma Amazônia partilhada no verdadeiro sentido onde o ser humano deve ser respeitado na sua integridade quando o ser humano aqui na região é pouco respeitado muito agredido pelos interesses capitalistas interesses estrangeiros e por isso que esse Congresso Eucarístico com toda certeza vai trazer uma maior consciência da importância da Amazônia e sobretudo da necessidade da sua preservação E Dom Irineu permaneceu na capital amazonense até a saída da procissão fluvial ele conversou com a repórter Mayra Leal sobre a importância da unidade entre as igrejas da Amazônia Marcos, a procissão fluvial saiu de Manaus e quem também participou dessa programação que antecedeu esse momento foi o Bispo Auxiliar de Belém Dom Irineu Roman que veio aqui para Manaus também celebrar em algumas comunidades da Arquidiocese de Manaus Dom Irineu, qual a importância dessa integração entre os estados que formam a região amazônica para o bom sucesso, para a alegria do Congresso? Olha, eu acredito que Manaus é o coração da Amazônia a gente pode dizer assim que Manaus é o coração da Amazônia Belém é o portal mas aqui é o centro então é tão bonito que tem a partir daqui esta procissão fluvial que na verdade aqui eles chamam de Caravana da Fé mas é mesmo Caravana da Fé que leva Jesus pelo interior da Amazônia por esses rios que vão ser penteando a floresta e é tão interessante notar porque quando eu vinha vindo de avião eu fiquei observando, olhando para ver como a floresta, os rios é algo maravilhoso como é bonita a Amazônia então a importância dessa comunhão dessa integração da Amazônia é muito importante nós temos que trabalhar muito a igreja, ela é protagonista da integração, da comunhão da identidade deste povo amazônico que pela Eucaristia, pela fé ele se integra cada vez mais e nada melhor do que o Congresso Eucarístico Nacional Eucaristia partilha na Amazônia missionária eles vão reconhecer ao partir o pão esse povo amazônico que é um povo maravilhoso que está fazendo essa experiência de integração das duas grandes capitais capital do Amazonas e capital do Pará E assim, quem ainda não se inscreveu para o Congresso e quer participar está sabendo agora pela TV como é que as pessoas podem fazer para participar seja lá no Mangueirão seja no Hangar ou no Portal da Amazônia dê um pouquinho desse serviço para a gente É muito fácil, muito fácil para você que está nos assistindo neste momento ao vivo aqui pela TV Nazaré se você não se inscreveu ainda procure a Cúria Metropolitana de Belém procure também a sua paróquia e você será inscrito para o Congresso Eucarístico Nacional podendo assim participar de todos os eventos que acontecerão de 15 a 21 de agosto Tá certo, muito obrigada por conversar conosco Dom Irineu então é isso a gente fica aqui desejando que o Congresso seja um sucesso que as pessoas que saíram hoje de Manaus e as que ainda vão sair no dia 13 cheguem bem com tranquilidade e com segurança Maira Leal de Manaus para o Nazaré Notícias E na arquidiocese de Belém os movimentos e pastorais modificaram a sua rotina para viver o Congresso Eucarístico a Pastoral do Idoso promoveu uma quermesse no pátio da Cúria Metropolitana Desde o início de agosto as voluntárias da Pastoral do Idoso se revezam na venda de lanches e comidas típicas no pátio da Cúria de Belém Ao som de música ao vivo e muito bom humor a Pastoral anima as manhãs do público que busca informações sobre o Congresso A venda continuará até a próxima semana O valor arrecadado com a quermesse será destinado para a construção da nova sede da Pastoral do Idoso E o Congresso Eucarístico Nacional contará com a representatividade do Santo Padre o Papa Francisco No evento quem representa Papa Francisco é chamado de Legado Pontifício e quem ocupa esse título é o Cardeal Arcebispo Emérito de São Paulo Dom Cláudio Humis No dia 11 de junho a Arquidiocese de Belém foi presenteada pelo Papa Francisco com uma notícia feliz a nomeação do Legado Pontifício para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Mas o que isso significa? O Congresso Eucarístico Nacional é um evento importante para a Igreja do Brasil E o Congresso Eucarístico Nacional então requer que a Santa Sé envie um representante pela importância pela dimensão que tem então a Igreja olha como este evento importante e também quer que tenha um representante do Santo Padre o Papa neste encontro neste evento então por isso o Congresso Eucarístico Nacional vem trazer junto consigo esta representação que nós chamamos de Legado Pontifício O representante do Papa durante esses dias de evento é o Cardeal Dom Cláudio Humis uma agradável surpresa porque ele também é presidente da Comissão para a Amazônia Essa escolha ela é feita exclusivamente pelo Papa Dom Alberto no tempo oportuno enviou ao Papa o pedido para um legado pontifício e o Papa então escolhe o seu representante e nós sabemos todos que Dom Cláudio tem uma amizade muito grande com o Papa Francisco no dia da sua eleição estava perto dele e sugeriu o nome dele etc e então Dom Cláudio foi escolhido pelo Papa e a presença dele de maneira especial como legado especialmente como este responsável pela Amazônia ajuda muito a enriquecer ainda mais este tema do nosso Congresso O legado pontifício do Congresso Eucarístico Nacional 2016 presidirá as principais celebrações dessa 17ª edição do Congresso e também levará as bênçãos e as palavras do próprio Papa Francisco aos participantes desse momento histórico para a Igreja Católica principalmente na Amazônia Ele é a figura central de celebração ele vai presidir o Congresso a organização foi antes mas então ele vem como sendo a presidência do Congresso então as principais celebrações do Congresso serão presididas por ele Todos os grupos pastorais e movimentos da Arquidiocese de Belém estão se preparando para participar da programação do Congresso Eucarístico de alguma maneira um desses grupos são as crianças atendidas pelo movimento República de Emaús Pequenos na idade mas grandes em talento o som do instrumento embala encanta a calma 1, 2, 3 vai quem ouve sente paz e é isso que essas crianças trarão em uma apresentação dentro da programação do Congresso Eucarístico Nacional A gente vai mesclar um pouco da popular e da erudita que a gente faz assim a gente tem um repertório erudito muito bom né músicas do século 16 música do século 17 e nós também temos músicas MPB músicas regionais e do autor como Valdemar Henrique e nós vamos apresentar essas músicas e que é a música que faz parte do nosso dia a dia aqui do nosso repertório são as músicas que a gente já toca e algumas a gente acrescentou no repertório para abrilhantar mais essa apresentação São 20 crianças que irão se apresentar no dia 18 de agosto para o legado pontifício que é o representante do Papa durante o Congresso o cardeal Dom Cláudio Hummes mas isso é muito mais que uma apresentação é uma pequena amostra de que através da arte é possível garantir cidadania é uma amostra uma amostra e todos os momentos são importantes para poder levar para as pessoas o quanto é importante a educação educação para a cidadania pelo viés da arte e o viés da arte aqui é teatro é percussão é violino é violão são as diversas as diversas formas de linguagem artística mas não é apenas a arte pela arte mas a arte é como um instrumento de construção de cidadania e de vida digna as crianças que se apresentarão são sérias tímidas um encanto próprio de quem conhece a responsabilidade e o compromisso mas não esconde a vontade de mostrar o quanto a música é importante estou treinando bastante quase todo dia sempre que eu quero tocar muito bem lá acho que tenho que me esforçar para tocar bem porque é um momento bem especial para a gente aqui no movimento república de Imaús quando o semestre a gente já está se alinhando muito tempo porque é um momento bem especial para a gente para mostrar o nosso trabalho aqui no mundo é um momento Amém. E hoje muitas pessoas já se preparam para viver o 100 2016, mas muito antes disso, a Arquidiocese de Belém vem se organizando para dar todo o suporte aos participantes do evento. E esse trabalho foi dividido em 18 comissões. Foi em 2010 que aconteceu o comunicado de que a 17ª edição do Congresso Eucarístico Nacional aconteceria aqui em Belém. E de lá para cá, muita coisa já aconteceu. Muitas reuniões, muitos encontros, de pensar muita coisa para que então pudéssemos conseguir elaborar um plano para a realização do Congresso. Após a notícia de que o Congresso Eucarístico Nacional em sua 17ª edição seria aqui em Belém, as comissões passaram a se organizar. Em 2011, a primeira delas, a Comissão Central, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa e, a partir dela, as demais comissões. Hoje, há poucos dias do Congresso, algumas comissões já extinguiram seu trabalho. Outros continuam até o final dessa grande festa. Mas todas são importantes, porque juntas deram corpo ao Congresso Eucarístico Nacional 2016. Nós começamos o Congresso trabalhando com uma comissão central, presidida por Dom Alberto e comigo, o secretário-executivo, e o cônigo José Gonçalo como secretário-geral. A partir daí, então, nós criamos as outras comissões. Comissões para descentralizar as atribuições, porque se fica só com uma pessoa, três pessoas, fica muito difícil de se pensar tudo, uma vez, da grandiosidade que é o Congresso Eucarístico, se torna, então, complexo para se organizar, sabendo também que nós temos vários locais de realização. Ao todo, foram 18 comissões contabilizando a Comissão Central. Todas foram divididas em áreas específicas. Todas são importantes, porque juntando todas nós vamos ter o Congresso Eucarístico. Mas, algumas nós podemos pontuar, por exemplo, a Comissão Teológica foi uma das primeiras comissões a executar o trabalho, porque foi aquela comissão responsável em fazer o texto base do Congresso Eucarístico, que já saiu, já foi lançado, que nós já temos acesso. Depois nós temos, por exemplo, a Comissão de Liturgia, aquela que vai preparar as celebrações, que vai pensar nas celebrações, o que fazer, o que não fazer, e organizar tudo e preparar o ambiente litúrgico para que possam ocorrer as celebrações, que é o momento, vamos dizer assim, o ápice do Congresso, que são as celebrações. Então, são comissões que estão trabalhando para que o Congresso possa ser um sucesso. O trabalho ainda não acabou. Os dias de Congresso merecem muita atenção, mas já existe há tempos uma grande expectativa em torno de tudo aquilo que foi pensado. Há duas semanas atrás nós fizemos uma espécie de reuniões pontuais para ver como é que estava tudo. Então, passamos uma semana toda fazendo reunião para pontuar todas as comissões e ver o que estava sendo feito. Então, agora nós estamos já se executando. Por exemplo, lá no Mangueirão, o palco já está sendo feito. Teremos esses dias, encontro com os voluntários. Daqui a uns dias, começará a distribuir os kits. Então, agora está se movimentando para realmente acontecer. Mas a gente pode garantir a todos que está sendo feito o máximo para que este evento seja realmente um evento que nós possamos celebrar a Eucaristia com alegria e com muita tranquilidade. Neste clima de expectativa para o início do Congresso, vamos recordar como tudo começou. No ano de 2007, surgiu a proposta de homenagear os 400 anos de evangelização na Amazônia. A proposta de Monsenhor Raimundo Possidônio foi aceita pelo então arcebispo de Belém, Dom Orani João Tempesta. Quem nos conta um pouco dessa história é Larissa Cristina. Marcos, a mobilização da nossa Arquidiocese de Belém para o Congresso Eucaristico Nacional deste ano começou bem lá atrás, há cerca de nove anos. Pouca gente sabe um pouquinho dessa história. Eu vou conversar a respeito disso com o Monsenhor Raimundo Possidônio. Ele é coordenador de pastoral da nossa Arquidiocese e está envolvido na organização do SEM. Monsenhor, como é que foi que a gente escolheu Belém do Pará para sediar o Congresso Eucaristico Nacional? Como é que foi esse diálogo da Arquidiocese com a CNBB há tantos anos atrás? Então, a primeira ideia surgiu em 2006 para 2007, quando se vislumbrava naquela época o quarto centenário da fundação de Belém, o início da evangelização aqui na Amazônia. Essas coisas já mais ou menos estavam aí na cabeça da gente. E foi sugerido, então, para a Dom Orani, naquela época, um novenário, uns nove anos, de 2007 a 2016, de preparação para esse grande evento dos 400 anos. E no meio dessas propostas que surgiram, havia a ideia de um Congresso Eucarístico, depois do Congresso Eucarístico de Brasília. O Congresso Brasileiro era de 2010, mas o nosso que seria 2014, dentro desse processo de anos. E o Dom Orani ficou muito entusiasmado com isso. E, lógico, como ele era bispo, deveria defender isso em uma assembleia da CNBB, no ano anterior ao Congresso de Brasília, porque ele deveria ser anunciado no fim do Congresso. Então, nós começamos a, digamos, subsidiar, subsidiar essa proposta e colocar como argumento fundamental a grandeza do evento dos 400 anos, que teria como, digamos assim, coroamento de todo esse longo processo uma celebração de um Congresso Eucarístico Nacional. Então, isso foi tomando corpo. A programação, ela incluía outras coisas, sobretudo em torno do dia 12 de cada ano. Haveria aqui em Belém um grande evento que recordasse a história, ou então que, digamos assim, estudasse melhor a realidade, analisasse melhor a realidade da Igreja de Belém, a partir de alguns simpósios que nós chamamos na cabeça para realizar, do ponto de vista da recuperação da história, uma espécie de revista que seria publicada anualmente com todos esses anos do passado, para ressaltar a grandeza e a beleza dessa história que nós temos aqui na Amazônia. Só que no decorrer dessa discussão, desse processo, o Dom Orani foi transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a nossa Arquidiocese ficou vacante, como é que continua essa discussão? Então, quando o Dom Orani foi transferido, você lembra que eu fiquei como administrador de Ocesano, e essa proposta foi mantida nesse interregno, nesse lapso de tempo. E foi, digamos assim, poderíamos dizer até uma coisa de Deus, eu diria, porque, como eu era administrador, eu tinha um assento na Assembleia da CNBB de 2009. E foi lá que, então, foi proposta a defesa de duas cidades para sediarem o Congresso Eucarístico de 2014. Então, seria João Pessoa e Belém. E venceu a proposta de Belém. E por isso, então, desde lá, que podemos dizer assim, de 2009, 2010, com a chegada já de Dom Alberto Taveira Corrêa, ele assumiu, digamos, essa ideia, evidentemente, como bispo. E, junto com ele, nós fomos trabalhando para o Congresso de 2014. Agora, Monsenhor, naquela época, Belém do Pará concorreu com uma capital do Nordeste para sediar o Congresso Eucarístico Nacional, porque nunca havia sido realizado nenhum Congresso no Nordeste. Mas a nossa história falou mais alto, esses 400 anos de evangelização também falaram mais alto, e decidiu-se, então, realizar em Belém. Foi aí que nossa arquidiocese se mobilizou, começou os trabalhos, como o senhor mencionou, com a chegada de Dom Alberto. Estamos aqui na porta do Congresso. Como é que a gente pode entender a expectativa que fica, principalmente para o senhor, que trabalhou desde o comecinho para a concretização do que a gente está vivendo hoje? De fato, para nós, esta semana é de uma alegria, eu diria. Eu vejo o clima do Congresso nesta semana como uma coisa muito trabalhosa, mas muito alegre também, muito, assim, cheia de expectativa. Quando alguém pergunta, e o Congresso? Eu digo, está tudo pronto, só falta chegar o dia. Porque, de fato, todo o processo que foi realizado pela coordenação, pela organização, agora está tomando os seus espaços, está tomando o seu rumo, e, de fato, para nós, eu acho que é só celebrar, não é? Com certeza. Obrigada, Monsenhor. Agora fica a sua expectativa pela nossa grande abertura no dia 15. É ótimo poder compartilhar um pouquinho dessa história. É tão valoroso isso para todo mundo. A gente agradece a sua entrevista. E, Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. E durante os dias de Congresso Eucarístico Nacional, também acontecerão diversas ações nas mais de 80 paróquias da Arquidiocese de Belém. Uma delas é a paróquia São Judas Tadeu. Carolina Guimarães tem mais informações. Durante a semana do Congresso Eucarístico Nacional, duas ações estarão acontecendo aqui na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Côndor, aqui em Belém. E a Janaína Serrão, que está aqui ao meu lado, vai nos explicar um pouquinho que acontecimentos são esses durante a semana. Não é isso mesmo, Janaína? Isso mesmo. É esse polo que está organizando a renovação carismática católica, junto com as novas comunidades da Arquidiocese de Belém. O que vai ser esse polo? Vamos ter dois momentos distintos. O primeiro, nós vamos estar com o polo de evangelização, que vai acontecer aqui na paróquia sempre de 8 a meio-dia, de quarta a sábado, ou seja, do dia 17 ao dia 19. E esse polo, esse momento vai ser de oração, de pregação, sempre encerrando com a Santa Missa. E o segundo momento, que é o que a gente espera, que a gente está com o coração cheio de alegria, que é a Ação Missionária, onde vários missionários de toda parte do país vão estar conosco. E nós vamos sair nas ruas do Jurunas e Cremação, evangelizando, indo nas casas, visitando as famílias, anunciando a Boa Nova. E esse momento, para nós, é muito esperado. A gente já está com o coração cheio de alegria, esperando esses missionários para estar conosco nesse grande momento. Esse momento da Ação Missionária, ele acontece de terça a sexta-feira. Isso, também de terça a sexta, sempre pela manhã. Nós vamos sempre nos concentrar aqui na paróquia, às sete e meia da manhã, tomar o café. E aí nós saímos em missão e retornamos sempre ao meio-dia para encerrar com a Santa Missa na paróquia. E para esse momento, na segunda-feira, já acontece, momento de espiritualidade, já em preparação para viver essa semana. Isso, nós, desde a segunda-feira, nós já vamos estar esperando, aguardando os missionários. E, durante a noite, nós vamos passar uma formação, orientando como nós devemos nos comportar, como devemos fazer para entrar, para ir visitar as famílias. Então, a gente já está com tudo preparado, organizado, só esperando os missionários. Agora, a organização é da paróquia, estão aguardando os missionários, mas quem quiser pode participar também. Sim, é para todos. Todos que quiserem fazer missão, estar conosco, você que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, é só você entrar em contato com a paróquia, dizer que quer participar dessa ação missionária e vir para cá durante esses dias, que você vai junto conosco nessa ação. E os missionários precisam estar inscritos no Congresso? Sim, os missionários precisam estar somente inscritos no Congresso Eucarístico. Aí, lá, você entra no site, se inscreve e já vai fazer parte de toda essa ação. Janaína, muito obrigada. Estou vendo que a expectativa é grande para esse momento. Grande, bastante grande. Temos com o coração muito aberto. E estamos muito ansiosos logo para dar início à missão. Muito obrigada, Janaína. Nós conversamos com a Janaína Serrão. Ela é coordenadora do Movimento da Renovação Carismática Católica na região de Santana. E não só a paróquia de São Judas Tadeu, mas muitas outras paróquias da Arquidiocese também estão com diversas atividades ao longo da semana do Congresso Eucarístico Nacional para a gente viver esse momento de conhecer um pouco mais sobre o mistério da nossa fé, que é o próprio Cristo. Caroline Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. Ainda na programação do Congresso Eucarístico Nacional, as paróquias de Belém vão realizar a Jornada da Misericórdia. Os sacerdotes da Arquidiocese estarão à disposição dos paroquianos para confissões. Perdoar, buscar a reconciliação, se converter, são ações que devem ser praticadas neste ano santo. No Congresso Eucarístico Nacional, a Igreja de Belém convocou as paróquias para uma jornada de confissões, no dia dedicado à misericórdia. Já que o Papa Francisco estabeleceu o ano santo da misericórdia, misericordiosos como o Pai, então no dia 20 de agosto, que é o sábado, será o nosso ano santo da misericórdia em nossas paróquias. Então os bispos, os sacerdotes, eles estarão todos nas paróquias determinadas pela Arquidiocese e ali nós poderemos fazer essa ação espiritual do ano santo da misericórdia. O ano da misericórdia foi marcado pela abertura da Porta Santa no Vaticano, uma alusão à abertura de um caminho extraordinário para a salvação. Em Belém, as paróquias terão a oportunidade de abrir uma Porta Santa. Na jornada da misericórdia, cada paróquia de Belém será uma espécie de catedral. A entrada central de cada igreja será denominada de Porta Santa, para que todos os frequentadores das paróquias neste dia possam receber a indulgência plenária. A reconciliação com Deus deve tocar especialmente cada um neste dia. Será muito especial mesmo, porque neste dia todos vocês poderão frequentar a sua paróquia de origem e ali haverá padres à disposição para atender as confissões, inclusive alguns bispos que estarão lá, para atender a todos, para que vocês possam fazer a experiência da graça de Deus em sua vida, sendo perdoados de todos os seus pecados. E você acompanha ainda nesta edição a programação do Simpósio Teológico, as Jornadas Pastorais. Conheça o significado dos objetos litúrgicos que serão utilizados nas celebrações. Uma entrevista com o padre Carlos Augusto para tirar as últimas dúvidas sobre o 100 2016. Voltamos com o segundo bloco do Nazaré Notícias, ainda falando sobre a programação do 100 2016, que dentre as atividades com vagas esgotadas está o Simpósio Teológico. Um momento de aprofundar os conhecimentos sobre o Evangelho e a Igreja, que acontecerá durante dois dias no Hangar. Carolina Guimarães tem mais informações. Para falar um pouco sobre a importância do Simpósio, essa programação dentro do Congresso Eucarístico Nacional 2016, está aqui ao meu lado o padre João Paulo, padre que é responsável pelo Simpósio. Muito obrigado por conversar conosco. Primeiro eu queria que o senhor explicasse qual a importância do Simpósio dentro do Congresso. Bom, o Congresso Eucarístico é um momento de graça para todo o nosso país, de modo especial para a nossa arquidiocese. E dentro deste momento de graça, de louvor, de amor, de devoção, de adoração ao sacramento que Jesus nos deixou, a sua presença entre nós, a Eucaristia, existe também um momento onde nós nos reunimos para aprofundar a teologia da Eucaristia. Então o Simpósio Teológico é justamente isso. Faz parte do grande Congresso Eucarístico Nacional e é um momento onde professores, padres, leigos vão estar reunidos para aprofundar este mistério a partir de quatro ângulos diferentes. Então nós teremos, ao longo da quinta e da sexta-feiras do Congresso, dias 18 e 19 de agosto, quatro cursos no hangar. Vamos refletir sobre o aspecto bíblico e teológico da Eucaristia e eu vou ser, por assim dizer, o conferencista nesse âmbito. E ainda vamos pensar sobre as consequências morais da vivência eucarística. Como homens e mulheres que celebram a Eucaristia, que vivem o mistério eucarístico, nós somos chamados a uma conduta eucarística, uma vida eucarística. E este é o assunto do nosso quarto curso, que vai ser, digamos, dirigido pelo padre Wagner, mas com a participação de bispos, de deputados federais, de várias pessoas que vão justamente enriquecer essa reflexão. Dentro dessa programação, o simpósio, ele está sendo muito procurado, mas paralelo ao simpósio também vão estar acontecendo outras coisas como workshops. Exatamente. Então, nós, dadas as dimensões do hangar, nós nos preparamos para receber, ao longo do nosso simpósio, cerca de duas mil pessoas. Graças a Deus, a procura foi muito boa. Até mesmo nos surpreendeu. E, talvez, nem tenhamos mais vagas, mas estamos fazendo um esforço para ainda acolher aqueles últimos que expressam desejo de participar do nosso simpósio. Então, não desista. Olhe no nosso site, tente ver se não abrem novas vagas. Estamos nos esforçando nesta direção. Mas, para quem não pode, ou não pôde participar do simpósio, nós vamos estar organizando também, paralelamente ao simpósio, sempre no hangar, workshops. Workshops que vão acontecer justamente nos mesmos dias, quinta e sexta-feiras, e que vão, digamos assim, abordar também a relação entre o mistério eucarístico e diversas dimensões da vida e da missão da igreja. Por exemplo, a eucaristia e a família, a eucaristia e a recuperação de tóxico-dependentes, a eucaristia e a nova evangelização, ou como servir o altar na vivência eucarística. Muito obrigada, Padre João Paulo, por suas informações. Então, é isso. Lembrando que o Congresso Eucarístico Nacional já começa nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, e que o simpósio acontece nos dias, na quinta e na sexta-feira, do Congresso Eucarístico. Caroline Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E na entrevista de hoje, o Padre Carlos Augusto vai tirar as últimas dúvidas para quem vai participar do Congresso. Quem conversa com ele é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nesse clima já de abertura do nosso Congresso Eucarístico, a gente vai aproveitar para responder mais algumas dúvidas. Se você ainda tiver qualquer informação que deseje, basta mandar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Durante toda a nossa transmissão do Congresso Eucarístico Nacional, a gente vai respondendo essas perguntas. E hoje, quem está aqui com a gente é o Padre Carlos Augusto, que também faz parte da organização do nosso SEM, e vai tirar todas essas dúvidas. Padre Carlos, chegou para a gente durante essa semana uma pergunta do Nelson Serrão. Ele pergunta, se ele não ativar a pulseira no site, ele tem que chegar com muita antecedência hoje no Mangueirão? Vai ter apenas um local para ativar a pulseira ou todos os portões vão ter acesso para essas pessoas? Isso, nós teremos dois portões de acesso, né? Ali próximos das rampas, que dão acesso à arquibancada. E tem toda uma logística preparada para essa questão da ativação das pulseiras. A gente pede que ativem antes de ir para o Mangueirão, porque é muito fácil. Você pode, através do celular, você pode ativar, pode ativar através do computador. E facilita. Quanto menos pessoas deixarem para ativar no Mangueirão, menos fila vai ter, né? Menos transtorno. E facilita o nosso trabalho também. Agora, o Carlos Nascimento perguntou para a gente, quem não retirou as pulseiras nas paróquias, ainda pode pegar em algum lugar? É, as pulseiras foram distribuídas por todas as paróquias da nossa arquidiocese, né? E tem que verificar se a paróquia ainda tem disponível, né? Hoje já começa o evento hoje, dificilmente deve ter alguma pulseira para o evento de hoje, mas ainda tem os outros dias, as outras missas no Mangueirão, que de repente ainda encontra nas paróquias. Uma dúvida muito comum, Padre Carlos, e a respeito da entrada nos eventos do nosso Congresso. Muitas pessoas acreditam que é necessário o ingresso para isso. Essa é a dúvida, por exemplo, do Reinaldo da Pedreira. Ele pergunta, como faz para conseguir a pulseira do dia 15 e quanto é? É, as pulseiras são gratuitas. Algumas paróquias, né, organizaram caravanas, né? Alugaram ônibus, então estão cobrando o valor do aluguel do ônibus, o valor da passagem do ônibus para poder ir para o Mangueirão. Mas a pulseira, ela é gratuita, né? Não tem um valor, ninguém vai comprar a pulseira. Se aparecer alguém na porta do Mangueirão vendendo pulseira, não compre. A pulseira, ela é gratuita, distribuída nas nossas paróquias. Aí a gente continua com a dúvida da Célia, que a gente até já respondeu, é como ela faz para ativar essa pulseira. A ativação, ela pode ser feita de três formas. Quando você pega a pulseira, na pulseirinha ela tem um QR Code, que a gente chama, né? Então você pode, pelo celular, com o leitor de QR Code, botar naquele códigozinho, como se fosse um código de barras, e ele vai automaticamente te jogar para o site onde você faz o cadastramento. Esse cadastramento, ele é feito, você bota o seu nome completo, o número de telefone e o e-mail de contato e ativa aquela pulseira. Aquela pulseira estando ativa, você quando chegar na roleta de acesso, a roleta vai ser liberada quando passar o leitor na sua pulseira. Se ela não estiver ativa, tem que ser ativada na hora. Ou então através do site. Vai no site ative.1002016.com.br, digita o numerozinho que tem na sua pulseira, com o seu nome, telefone e e-mail, e ativa a sua pulseira, que facilita o seu acesso no Mangueirão. Além disso, as dioceses do interior também receberam pulseiras, como vai ser a entrada deles no Mangueirão? Isso, nós entramos em contato com todas as dioceses do interior, inclusive o responsável de ter feito esse contato fui eu, solicitando aos senhores bispos que dissessem quantas pessoas viriam das dioceses do interior e para quais celebrações, para que nós pudéssemos organizar a pulseira para esse pessoal que vem do interior, nesses dias que foram solicitados. A Ariane Martins, ela pergunta para a gente, como ela consegue a programação do Congresso? Programação do Congresso, você pode acessar 1002016.com.br, lá no site tem a programação geral, ou se você tiver o aplicativo do CEM no seu celular, você também tem acesso à programação geral. A gente lembra que o CEM é CEN2016.com.br. De Congresso Eucarístico Nacional, CEN2016. Outra dúvida é do César Monteiro, ele é da paróquia de Santa Cruz. Ele pergunta se a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai sair da procissão do triunfo eucarístico. Isso, a procissão do triunfo eucarístico é a procissão de encerramento do Congresso. Nossa Senhora de Nazaré será recebida a imagem peregrina no Mangueirão, hoje na missa de abertura, ou antes da missa de abertura, que é na cerimônia que vai ter de acolhida do legado pontifício e também vai ter a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A procissão do triunfo eucarístico é uma procissão eucarística. Então, toda a centralidade desta procissão é com a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. A imagem é um símbolo, a Eucaristia é uma realidade. Então, nessa procissão, nós vamos com a realidade da presença de Cristo, por isso que a imagem peregrina não vai. O William Ferreira, da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças de Coraci, ele pergunta, quem tem o kit do congressista, precisa levar o comprovante de pagamento para retirar o crachá lá no Mangueirão? É preciso de algum documento a mais? Isso, é assim, o documento de identidade a gente sempre deve andar com ele, né? Caso aconteça alguma coisa, a gente poder ser identificado. Quanto à retirada das credenciais dos crachás no estágio do Mangueirão, a gente pede que as pessoas cheguem um pouquinho mais cedo, ali por volta das 3 horas da tarde, é um horário bom, com tranquilidade, porque nós tivemos um problema na logística do transporte dessas credenciais. Não chegaram a tempo na época que estava sendo feito o credenciamento. Então, diversas pessoas receberam os seus kits, mas não receberam as credenciais. Foi então, o comprovante de inscrição deles foi carimbado, foi assinado, já foi dado baixa no sistema, agora só falta receber essa credencial. Então, seria interessante que leve esse comprovante de inscrição e seu documento de identidade para poder facilitar a retirada. Outra dúvida que a gente tem é do Paulo José de Benevides, ele pergunta sobre as pastorais. As pessoas que atuam dentro de uma determinada pastoral, na verdade, ele pergunta sobre a jornada pastoral. As pessoas que atuam dentro de uma determinada pastoral, deverá se deslocar para a região que vai trabalhar o tema em que ele atua? Sim, nós teremos sete jornadas pastorais, seis, uma em cada região episcopal e uma na Basílica Santuário de Nazaré. As jornadas pastorais, todos estão muito livres, né? Claro que a gente vai trabalhar em cada região com o povo daquela região, mas se alguém quiser participar de uma jornada que tenha maior interesse, ela está livre de participar, ninguém é obrigado, mas você vai escolher, se você quiser ficar na sua região episcopal, ou se você quiser, pode ir para uma outra região, que por exemplo, tema da juventude, na região Santa Maria Goretti. Mas cada um tem essa liberdade de escolher. A gente conclui com a dúvida da Leda Almeida. Ela diz que em algumas ocasiões, a igreja autoriza as pessoas que são impedidas de fazer a comunhão a comungar. Ela quer saber se no congresso vai haver um momento em que essas pessoas poderão receber a comunhão. Qual o nome dela? Leda Almeida. Leda Almeida. Eu acho que a informação chegou um pouquinho distorcida até a senhora. Na verdade, o que me impede de comungar é um estado de pecado, é um estado permanente. É isso que me impede de pecar. Se eu estou em estado de pecado, a igreja não é a igreja que não permite, mas é a minha realidade de pecado que não permite. Então, para que eu possa comungar, eu tenho que estar em estado de graça. Eu não posso ter a minha vida atrelada a uma realidade de pecado que não pode ser vencida. Então, essa é a condição que me impede de comungar. Então, não existe essa realidade em alguns momentos que a igreja permite. O único momento que a igreja permite e que nosso Senhor aceita é quando nós estamos, de fato, com uma vida totalmente voltada para Ele. É o estado da graça. Quando buscamos o sacramento da confissão, recebemos a absolvição, nós estamos em estado de graça. E é esse o momento que nós procuramos a comunhão eucarística. Por isso que nós devemos confessar sempre que estivermos em estado de pecado grave. A confissão não é uma vez por ano, como muita gente pensa. Mas sempre que estamos em situação de pecado, devemos procurar a confissão para que nós estejamos sempre em estado de graça para poder receber Jesus na Eucaristia. Mas a gente pode comungar também espiritualmente, dizendo para o Senhor se algo me impede de receber a comunhão sacramental, eu faço a minha oração e falo para o Senhor o quanto eu desejaria recebê-lo na comunhão, mas que ele seja presença constante em minha vida e que me faça vencer toda a realidade que me afaste dele. Tá certo. Padre Carlos, agora nesse clima de expectativa para o início do Congresso, hoje, a partir das 18 horas, já vai estar todo mundo reunido no Mangueirão, que recado o Senhor daria, últimas recomendações para as pessoas que vão até o estádio? Pois é, é festa da Eucaristia em Belém do Pará. Esse Congresso foi preparado com muito esmero, com muito cuidado, com muita delicadeza para que fizéssemos um grande Congresso Eucarístico Nacional que já entrou na história de Belém. E a gente sabe que todo o Congresso não foi feito só pelos padres, pelos leigos que estão ali na coordenação, nas comissões, mas todo o povo católico de Belém e de fora ajudaram a fazer esse Congresso. Esse Congresso também é fruto do seu trabalho, do seu esforço e, acima de tudo, da sua oração. Então, a gente pede desculpa por alguma coisa que, de repente, não saia como esperávamos, mas todos os eventos grandiosos, como o Congresso Eucarístico Nacional, sempre tem alguma coisa que não vai sair como foi planejado. Então, a gente pede a todo mundo que reze pelo Congresso, reze por todos os eventos que vão acontecer e que tenham também a tranquilidade, diante dos imprevistos, de aguardar um pouquinho, de facilitar. Faça a sua parte. Se você puder facilitar para evitar aglomerações, ajude, ative sua pulseira com antecedência, chegue um pouquinho antes no mangueirão para retirar sua credencial, quem ainda não retirou, e assim tudo correrá com tranquilidade. E o mais importante é fazermos uma bonita festa para exaltar nosso Senhor presente na Eucaristia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, Padre Carlos Augusto. E eu lembro que você que tiver qualquer dúvida, precisar de alguma informação, basta mandar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Ao longo das nossas transmissões, a gente vai tirando todas as dúvidas que chegarem para a gente. Marcos, agora eu volto aqui com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Padre Carlos. E na manhã de hoje, aconteceu uma coletiva de imprensa no auditório da Fundação Nazaré de Comunicação sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Eles estavam ali para tirar as últimas dúvidas sobre a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Padre Roberto Cavalli, Secretário Executivo do Congresso, além das Comissões de Segurança e Saúde, que participaram na manhã de hoje da coletiva de imprensa. O 17º Congresso Eucarístico Nacional une a Igreja do Brasil à Eucaristia. Todos os arcebispos, os cardeais, os bispos das capitais, das dioceses, arquidioceses de todo o Brasil estarão aqui em Belém para esse momento de ação de graças, de louvor, de agradecimento, de estarmos juntos para celebrarmos este momento pelos 400 anos de evangelização da Amazônia, mas também pelos 400 anos dessa cidade, que começou há 400 anos atrás, em uma das cidades mais antigas do Brasil, a nossa Grande Belém do Pará. Para vivenciar a presença da Igreja do Brasil na Amazônia, a Arquidiocese de Belém trabalhou com mais de 2 mil pessoas, buscando meios para a realização do Congresso. Nós teremos uma cerimônia solene de abertura, com a presença das autoridades, com a presença do Sr. Acebispo, do Núcio, desculpa, do Legado Pontifício, também, para então todo momento de abertura, fazendo assim, então, este momento marcante do Congresso. Depois nós teremos a Santa Missa, onde, presidida pelo Legado Pontifício, acolhendo todos que estão chegando para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. E, no final, teremos a procissão eucarística, na celebração, onde a custódia eucarística foi preparada para o Congresso, que foi apresentada no último dia 4, passará, então, passará por dentro do estádio do Mangueirão, levando Jesus eucarístico, e, assim, fazendo a abertura desse 17º Congresso Eucarístico Nacional. Hoje começa oficialmente o Congresso Eucarístico Nacional, e as comissões de saúde e segurança estão preparadas para dar suporte ao evento. Cerca de 1.600 agentes farão a segurança do Congresso, e, sobretudo, no entorno do Mangueirão. Nós teremos 450 policiais militares, 840 das guardas das paróquias, envolvendo a guarda de Nazaré e mais as outras paróquias, o Corpo de Bombeiro, a CEMOB, o DETRAN, e tantos outros agentes que estarão conosco nessa empreitada de segurança, tentar manter e dar maior tranquilidade, fazer com que as pessoas tenham uma experiência muito positiva com relação ao 17º Congresso Eucarístico Nacional. Quatro celebrações acontecerão no estádio Mangueirão, e nunca é demais para receber as orientações para o deslocamento e transporte de pessoas. Nós vamos ter três pontos de eventos, no Mangueirão serão quatro missas, no portal a chegada do Santíssimo, da processão fluvial, e o hangar, a feira católica. Então, todos os locais teríamos o apoio de segurança, tanto dos agentes do Estado, quanto da União, quanto do município. No mais, é só participar de um dos maiores eventos realizados na capital paraense, que celebrará também os 400 anos de Belém. Na programação do Congresso Eucarístico, no segundo dia, haverá uma jornada pastoral nas paróquias. Em cada região episcopal, será refletido o tema central do Congresso, Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. As paróquias irão receber os congressistas para momentos de reflexão e aprofundamento de sub-temas do Congresso. Cada região episcopal abordará um tema sugerido pela Arquidiocese de Belém. Nesse dia, será uma oportunidade para todos vocês conhecerem a teologia da Eucaristia, a espiritualidade da Eucaristia. Será um momento muito importante para a sua vida espiritual, para você conhecer em profundidade o tema da Eucaristia. A Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária, eles o reconheceram a partir do pão, onde alguns bispos que estarão naquela localidade, naquela região, estarão proferindo palestra. Haverá diversas conferências também proferidas por pessoas qualificadas, especializadas no assunto da Eucaristia. A programação ocorrerá o dia inteiro. Na região Santana, o tema trabalhado será a família. A região será dividida em três núcleos pela manhã, na Catedral, na Paróquia de Santa Teresinha e na Santíssima Trindade. À tarde, a programação será na Igreja das Mercês e à noite, no centrão da Paróquia de Santo Antônio, de Lisboa. Na região, São João Batista será discutida a evangelização. A região também será dividida em três núcleos pela manhã. Na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Icuaraci, na Paróquia de Jesus Bom Samaritano e na Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. À tarde, a programação será no Ginásio do SESI. Na região São Vicente de Paulo, o tema discutido será caridade. As atividades serão concentradas na Paróquia do Divino Espírito Santo e no Ginásio Municipal de Ananindewa. A região Menino Deus vai abordar a catequese. As atividades ocorrerão no Centro de Cultura e Formação Cristã. Na região Santa Cruz, será refletido o Ministério do Sofrimento e Enfermos. Pela manhã, as atividades serão realizadas nas paróquias e à tarde, no Ginásio da Universidade do Estado do Pará. A região Santa Maria Gorete vai falar sobre a juventude. Pela manhã, a discussão será nas paróquias e à tarde, no Ginásio da Escola Berço de Belém. A Basílica Santuário vai falar sobre Maria, Mulher Eucarística. Durante as jornadas pastorais, o público do Congresso vai se encontrar nas paróquias de Belém. será um dia formativo, com palestras, seminários, pregações e formações a respeito da Eucaristia. Eu creio que esse será um momento de comunhão das regiões episcopais, das paróquias, que vão ter a oportunidade de trabalhar juntos o tema do Congresso Eucarístico Nacional, de partilhar sobre o tema da Eucaristia, o tema do Congresso Eucarístico, com a presença de pessoas qualificadas que virão de outras cidades, de outras arquidioceses e dioceses, virão também partilhar com vocês na sua região, porque não será apenas um evento da região episcopal. Os padres, os leigos e leigas, os missionários e missionárias que vêm de outras partes do Brasil estarão ali na sua região, participando com você. Então, você tem que estar junto, mostrar toda a sua fidelidade, e todo o seu amor nesse momento. E no período do Congresso Eucarístico Nacional, a Fundação Nazaré de Comunicação vai receber profissionais de imprensa de vários veículos de comunicação. Durante o período do 17º Congresso Eucarístico Nacional, o trabalho dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém será intenso, assim como será também o interesse de toda a imprensa paraense e de outros lugares do Brasil, como as emissoras de inspiração católica. Comparado ao período do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em que a rotina de transmissões ao vivo e coberturas jornalísticas aumentam, os acontecimentos da Igreja serão as principais notícias. Um espaço que era utilizado como auditório foi todo adaptado para receber profissionais de imprensa de vários veículos de comunicação, que estarão em Belém, fazendo a cobertura do Congresso Eucarístico. As adaptações foram realizadas com recursos da própria Fundação Nazaré. A sala de imprensa, estruturada no prédio da Fundação Nazaré de Comunicação, terá à disposição dos jornalistas 28 cabines para a produção dos seus materiais, contará com internet, telefone e outras estruturas de acolhimento desses profissionais. Nós temos a grande alegria de comunicar a todas as pessoas que participam conosco deste grande empreendimento que é a Fundação Nazaré de Comunicação, de apresentar para o Congresso Eucarístico Nacional essa nossa sala de imprensa para um pool de jornalismo durante o Congresso. Essa sala, um auditório, que nós reformamos e que depois servirá para a Fundação Nazaré de Comunicação, para eventos maiores que nós queremos transmitir e também para o serviço da Arquidiocese. Então, todos podem ver como aqui nós temos essa bancada para o serviço dos jornalistas que estarão presentes no Congresso Eucarístico Nacional. Depois temos várias informações que colocamos aqui para as pessoas que chegam e que querem conhecer conhecer o que nós temos, o que nós somos, a nossa Arquidiocese, a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Então, eu quero dizer o como nos traz grande alegria saber que se estamos apresentando esta sala de imprensa no Congresso Eucarístico Nacional, é porque você, que nos acompanha em casa, participa conosco. Eu quero aproveitar para que esta apresentação, nós estamos aqui com pessoas que trabalham conosco, no nosso dia a dia, gente que se esforça conosco, vejam quanta gente bonita tem aqui. É uma grande alegria para que nós possamos fazer estes meios de comunicação da nossa Arquidiocese. É o trabalho de evangelização que a Igreja realiza através dos meios de comunicação. E você, que faz parte da Família Nazaré, diga isso para os outros, conte para as outras pessoas o quanto é bom ajudar para o anúncio do Evangelho nos meios de comunicação social. E se você ainda não faz parte da Família Nazaré, esta é a bela oportunidade no Congresso Eucarístico Nacional, porque se temos tudo isso aqui, é porque temos pessoas que estão colaborando conosco, que estão nos ajudando para que nós realizemos este trabalho de evangelização. A missa e o almoço com os moradores de rua são dois momentos da programação do Congresso que propõem uma reflexão sobre a dimensão da caridade da Igreja. Em Belém, a Igreja das Mercês tem uma tradição de serviço cristão junto a essa população. Na última sexta-feira e sábado, a Igreja das Mercês realizou as 24 horas com o Senhor, um momento de adoração, louvor e reflexão para quem segue o Evangelho de Jesus. A vigília acontece toda terceira sexta-feira de cada mês. José é um dos adoradores eucarísticos que vem até a Igreja para esse momento. Há cinco anos, o cônigo Sebastião Fiário desenvolve esse trabalho de toda terceira sexta-feira do mês. Nós temos um momento de vigília eucarística que começa às 20 horas e se estende pela noite, madrugada adentro com adoração, com louvor e encerra às seis horas da manhã do sábado. É um momento propício para na madrugada a Igreja se reunir para clamar, clamar pela paz do mundo, clamar pela nossa arquidiocese e no mês de agosto está sendo muito especial porque neste mês a nossa grande vigília ela tem um gostinho de congresso eucarístico nacional. Às 24 horas, com o Senhor, tem o objetivo de avivar no coração do católico a realidade do congresso eucarístico nacional que é o momento de aprofundar o conhecimento sobre o mistério da nossa fé, o próprio Cristo que se entregou para a remissão dos nossos pecados. Como todo mundo já sabe, toda terceira sexta-feira do mês há vigília aqui que começa às 8 horas da noite. Hoje ela vai começar mais cedo, vai começar às 17 horas. motivo qual? Porque essa vigília é uma preparação toda especial para o congresso eucarístico nacional que vamos iniciar na segunda-feira dia 15 até o dia 21. Então nós estamos por bem programar essa vigília com o título 24 horas com o Senhor. Já houve a vigília na quaresma que foi 24 horas para o Senhor que era aquela penitencial aquela desaproximação do Senhor. Essa é como nós já estamos na presença do Senhor e vamos passar 24 horas com Ele pedindo de fato o êxito e o sucesso desse 17º congresso eucarístico nacional que acontece já em Belém pela segunda vez. Quem sempre participa desse momento de adoração é o Ministério de Música Unidos pela Fé que se prepara enchendo-se de amor a Deus para partilhar com as outras pessoas. A gente sempre coloca no nosso coração aquela vontade e em primeiro lugar de adorar o Senhor e a gente se coloca sempre na presença dEle entregando as nossas vidas as nossas almas para que o nosso serviço a Ele seja feito da melhor maneira possível e que o nosso cantar toque realmente as pessoas que vêm participar conosco. E neste Congresso Eucarístico Nacional muitas pessoas vão ter a oportunidade de reviver memórias pessoais importantes. Uma delas é Dona Teresinha Guimarães que aos 77 anos relembra que em 1953 quando tinha 15 anos participou das celebrações do primeiro Congresso Eucarístico sediado em Belém. Este ano para reviver esse momento ela transformou a sua casa em espaço de acolhimento de pessoas que participarão da programação do Congresso. Há mais de 60 anos Belém viveu um dos maiores eventos da Igreja Católica o Congresso Eucarístico Nacional um evento único para alguns mas há quem tenha a sorte de repetir a dose como Dona Maria Tereza de Jesus o nome é rico em significados e a pessoa rica em fé Vinda de ter fé no Amazonas a jovem de 14 anos desembarcou em Belém em 12 de agosto de 1952 um ano antes da 6ª edição do Congresso um evento do qual ela lembra bem e derrama lágrimas de felicidade por ter vivido As pessoas comparecendo em nossas tendemônios se vestindo de branco alegres com aquele sorriso sem muito exagero hoje em dia as pessoas têm mais facilidade de se comunicar com músicas alegres mais assim mais mais centradas na aquela devoção foi muito muita lembrança uma lembrança que permaneceu anos e anos No dia 13 de agosto de 1953 40 mil crianças estiveram presentes aqui onde hoje nós conhecemos como a Praça Valdemar Henrique mas que na época era chamada de Praça Kennedy foi aqui que essas crianças junto com seus familiares viveram um momento único receberam pela primeira vez o corpo de Cristo com certeza uma cena linda que até hoje é viva na memória de Dona Tereza as crianças alegres os pais alegres os familiares todo mundo alegre crianças satisfeitas porque no tempo ele levava a hóstia ele levava e dizia algumas palavras eu gosto de comunicar assim quando o padre eleva a hóstia e a gente entende melhor que a presença de Deus de Jesus está ali naquele pão hoje ela se prepara para ir a quantas celebrações puder vai receber sete pessoas em sua casa e está ansiosa por tudo eu como não vi nenhum congresso ainda e também sinto a ansiedade aproveitei para perguntar como posso viver esse momento e a voz da experiência orientou não só a mim mas a todas as gerações que experimentarão pela primeira vez esse evento se preparar para saber que Jesus nós vamos acompanhar Jesus 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 vai estar sempre presente que eu acho que tem que as pessoas tem que entender melhor mais o significado da hóstia consagrada de na hora da comunhão receber com fé com devoção e na tarde de ontem chegaram a Belém o cardeal arcebispo de Aparecida Dom Raimundo Damasceno Assis e o cardeal arcebispo emérito de São Paulo Dom Cláudio Hummes o legado pontifício do Congresso Eucarístico Nacional nossa equipe acompanhou a chegada dos dois cardeais no aeroporto Pouco antes das duas da tarde uma pequena recepção aguardava a chegada do representante do Papa Francisco para o Congresso 2016 Com alegria nós estamos aqui aguardando Dom Cláudio Hummes aquele que foi nomeado pelo Santo Padre o Papa Francisco para ser o seu representante aqui no Congresso como assim um pontapé inicial né iniciar a acolhermos Dom Cláudio que com certeza com muita alegria está vindo a Belém para presidir esse Congresso Eucarístico Nacional A presença de Dom Cláudio Hummes foi uma agradável notícia para a Arquidiocese de Belém afinal o arcebispo emérito de São Paulo conhece bem essas terras é presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia Nossa Arquidiocese está em festa o ambiente de acolhida de bispos sacerdotes leigos e leigas que vem de todas as partes do Brasil tudo isso nos envolve e o fato de Dom Cláudio Hummes ter sido nomeado pelo Papa como seu representante pessoal e o Papa na carta disse através de você eu estarei no Congresso então o fato de ter sido Dom Cláudio que é o presidente da Comissão Episcopal da Amazônia para nós foi providencial foi muito importante justamente porque ele nos conhece nos quer bem já esteve muitas vezes em Belém já participou do Sírio então ele conhece a nossa realidade portanto ele vem falando em nome do Papa mas também tendo o eco de tudo aquilo que é a vida nossa na Arquidiocese de Belém e em toda a Amazônia os cônegos Ronaldo Menezes e Vladian Alves foram nomeados membros da Comissão Pontifícia e acompanharão o legado em todas as suas atividades durante o Congresso é comum que nos grandes eventos em que o Santo Padre designa um representante seu haja sacerdotes que acompanhem esse representante papal e para um evento como este do porte que é este que é dos maiores do Brasil a Santa Cia sempre nomeia um um cardeal com um legado e quem tenha esse cardeal o legado tenha umas pessoas que o acompanhem fazendo uma uma comissão pontifícia para a chegada um presente a cruz que todos os bispos receberão como lembrança desse momento único a comissão aqui da liturgia e preparando sabendo que nós aqui na Amazônia somos também assim temos a alegria de podermos ser ricos de símbolos de tudo uma cruz muito bonita feita com com arte com fé e com o significado mesmo da Amazônia que temos aqui aqui os motivos marajoara temos uma pedra que eles encontram na Amazônia então a alegria de poder entregar a Dom Cláudio e poder assim expressar a alegria de acolhê-lo e viver essa celebração Dom Cláudio veio acompanhado de Dom Raimundo Damasceno arcebispo de Aparecida o arcebispo foi o primeiro a ser recepcionado e já mandou um recado convidaria a todos que acompanhasse as celebrações de preferência participando das celebrações da programação do Congresso e em segundo lugar aqueles que não puderem participar presencialmente que estejam nos acompanhando pelo rádio pela televisão pela TV Nazaré unidos a todos espiritualmente nos momentos das grandes celebrações do Congresso e que esse Congresso nos leve realmente a uma demonstração uma expressão da nossa fé na presença do Cristo na Eucaristia e que esta presença do Cristo e essa nossa comunhão com Ele nos deve também a um entusiasmo a um ador cada vez mais missionário para testemunhar a sua palavra do seu Evangelho no mundo de hoje Pouco tempo depois foi Dom Cláudio quem recebeu as boas-vindas a cruz presenteada foi parar logo no pescoço e ele exibiu o sorriso de quem conhece bem a Terra e está feliz em estar aqui foi com muita emoção na verdade e muito grato ao Papo pela confiança com esse gesto de me enviar aqui para esse Congresso e venho claro com muita alegria porque tantas vezes estive aqui já e tenho um grande amor a esse povo essa igreja aos bispos aos padres que eu conheço é realmente uma emoção muito grande e uma alegria muito grande A chegada de Dom Cláudio Hummes era a mais aguardada é ele quem presidirá o Congresso Eucarístico Nacional de 2016 afinal de contas é o legado pontifício o representante do Papa nesse grande evento e ao longo dessa semana ele tem uma série de atividades fará um almoço com a população de rua conhecerá alguns projetos sociais realizados aqui em Belém e também presidirá uma missa com as dioceses da Amazônia ele reconhece que o Congresso é uma oportunidade de colocar a Amazônia no cenário brasileiro Se fosse fundamentalmente será a questão missionária a questão da Amazônia mas também digamos assim o o o o o contextualizar a Amazônia dentro do Brasil claro porque é um congresso nacional portanto aqui igrejas de todo o Brasil está reunida no seu congresso nacional então não é só a Amazônia mas o contexto da Amazônia ou melhor dito a Amazônia dentro do contexto nacional será claro muito destacado e no dia 4 de agosto aconteceu a missa de apresentação do material litúrgico que será utilizado nas celebrações do Congresso Eucarístico Nacional hoje vamos poder conferir o significado de cada símbolo impresso nesse material principalmente na custódia onde será exposto o corpo de Cristo os materiais litúrgicos foram confeccionados para as missas do 17º Congresso Eucarístico Nacional o maior deles a custódia com 1,60m de altura demorou um ano para ser produzida e traz em si uma riqueza de significados na base o sinal da igreja o santuário de onde nascem os rios por onde se evangeliza na Amazônia A custódia é um elemento importantíssimo na vida litúrgica nas celebrações litúrgicas da igreja usamos para os momentos de adoração para a bênção com o Santíssimo Sacramento não importa o tamanho não importa se é de prata de ouro se é de metal se é de madeira importância a finalidade dela é ostentar segurar elevar deixar bem visível Jesus horta viva quer dizer o mistério eucarístico centralizado no pão pão que é alimento eu darei a minha carne para a vida do mundo o meu corpo é verdadeiramente comida então Jesus é alimento ele se deixa se entrega por nós para que nós possamos nos alimentar dele carregando simbolicamente a custódia o rosto dos povos que compõem a Amazônia o índio o branco o mestiço e o negro nela nós encontramos as quatro raças que estão muito presente na vida da igreja na Amazônia o índio primeiro os habitantes depois vem o branco depois vem o mestiço e o negro todos estão presentes na vida da Amazônia todos eles fazem esta vida da Amazônia por isso eles em forma de anjos adoradores eles seguram como uma grande vitória régea símbolo da Amazônia a custódia que ela nasce dessa grande vitória régea nasce imponente na base uma sama almeira árvore representativa da nossa região gigante importante para a comunicação na floresta por ela ser a árvore altaneira mais alta esta árvore imponente grande que é símbolo da Amazônia na Amazônia nós encontramos esta árvore então nela há indícios que os missionários para se comunicar a partir dos índios dos caboclos eles batiam nas raízes e dela saia um som e deste som que ecoava chegava as tribos chegava as pessoas ali vai ter a missa ali vai ter a catequés quando não os índios subiam na sama almeira e de lá emitiam também um som próprio deles através do canto para avisar que ali o evangelho a catequés a missa iria acontecer e vistoso entre os galhos da sama almeira o sol que carregará o Cristo e desta árvore então nasce o grande sol que é Jesus Cristo a horta consagrada Jesus pão vivo ali ele está ostentado nas alturas ele é o sol que ilumina é ele a fonte que dá sentido coragem e alegria para toda a vida da Amazônia além da custódia nós temos o cálice a âmbula as vestes todos esses materiais fazem parte das celebrações e enriquecerão esse momento único e eles têm os mesmos elementos os cálices as âmbulas eles têm os elementos da custódia a raiz o tronco e as galhas todos os elementos da custódia estão também presentes nos cálices âmbulas que serão usados nas missas do congresso a custódia com 1,60m de altura assim como os demais materiais litúrgicos serão utilizados em todas as celebrações oficiais do congresso eucarístico nacional tanto no mangueirão quanto aqui na catedral e conta também com uma novidade aquelas pessoas que tem alergia a glúten poderão receber uma hoxa diferenciada com esta exigência e o cuidado para não termos problema de saúde então vai ter um local no mangueirão e na catedral para todas essas pessoas que não podem ter o contato com o trigo diretamente então são hortias partículas preparadas nesse glúten para que essas pessoas possam comungar para mostrar nossa preocupação que todos possam bem participar da comunhão que é receber Jesus Eucarístico neste congresso E a partir de amanhã não exibiremos o Nazaré Notícias a TV Nazaré vai transmitir ao vivo todas as missas do Congresso Eucarístico Nacional e você vai poder acompanhar também flechas de toda a programação durante esta semana hoje a partir das 3 horas da tarde entraremos no ar com todas as informações dos preparativos da Santa Missa de abertura direto do estádio do Mangueirão E essas foram as notícias de hoje Se você quiser enviar sugestões de entrevistas ou reportagens é para o número 988023444 que é o nosso WhatsApp Se você quiser rever nossos vídeos e reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos na semana que vem Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri